Sem sair aqui, nenhum ser vivo, vivo em plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente é meio... Amassem e febete, sei lá, filma Febete Wow, 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 wow Se tu ama essa cultura, como ama essa cultura, grita Hiper, hop, hiper, hop Esse é elite, tipo bruxa, sinceramente truta Cê só fuma uma bucha, mas sabe vagabundo, eu sou orgulhoso Na verdade não é bruxa, é vampira, isso não é proveitoso Aê, cê tem que entender como é que faz Sinceramente truta, eu olho pro seu olho e friso Até porque ele é elite, tipo bruxa Só que na verdade cê vira lilith e rima é paraíso Aê, cê tá tudo bem, cê sabe mano que agora você tá de brincadeira Elite, queimada na fogueira E hoje nós prova que Guarulhos é mais do que Rafa Moreira Quer falar da queimada, sabe que eu vou esclarecer O mundo acabando o seu redor e se excitando Na batalha pra se promover Cê acha que isso é certo? Seu verso não é completo Por isso que agora no verso eu já sou discreto Ele é bruxa, esse é o legado Dou tapa na sua cara ou pica pau Por isso vai ser tapeado Aê, cê não tá entendendo que o verso quer o legado Até porque o seu verso você nunca esbanja Vai Rafa Moreira, pega o oitão Depois cê pinta o bico laranja Aê, depois cê resolve Aê, cê pega a peça e cê posta no story Só que aí, vou te esclarecer Cê tá achando que cê é Rafa Moreira O auge da sua carreira é tentar com o menor T? Aê, família, por ordem de rima certo Quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho 21 a 0, certo família Terminou com o Messa Aê, DJ Aê, DJ Aê, DJ Aê, DJ Careca Aê, família, vamos dar atenção que o bagulho tá sinistro hoje Sem maldade, a batalha tá demais Afe, virou Aê, calmou, calmou Batalha dos estudantes Essa é nossa gang O que vocês querem ver? Segue, 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 segue Se não encaixa no beat, falou de Lilith, pra mim cê é cuzão Por isso que eu já tô te matando, fazendo freestyle de improvisação Sabe por que você é muito loco e por isso caiu em contradição Você comeu o fruto proibido, depois veio pôr a culpa no guardião O que você tá falando, mano? Sabe que seu verso é escasso Por isso que infelizmente sabe que agora eu vou fazer no meu freestyle Que aqui é peça a passo Até por que Lilith é cobra, por isso que o verso eu não vaso A diferença é que tem um amigo sucuri, aquele que sempre te mata com abraço Tá entendendo, mano? Sabe que agora eu tô desenvolvendo Até por que, verso que é bom? Sabe que agora eu já tô exercendo Se você parar pra pensar, todo MC é uma cobra Porque Lilith mata com a boca e a palavra sempre foi veneno Fala de pica-pau, bruxa Sabe que eu solto a voz Até por que esse cara manda rima clichê Lá vamos nós Sinceramente sabe que eu te bato Infelizmente meu truta Sabe que você precisa de crossfit Até por que ele fala de punta laranja Punta laranja Só que você é falso malandro Sua guerra é contra quem Pra atacar com esse arsenal de asoft Não dá Sabe meu mano que eu vou te batendo Até por que manos não se envolvendo Sabe que eu dou praia que já vem correndo E você não entende Sabe meu truta que eu tô com o telefone Comeu o fruto proibido e colocou a culpa no iPhone É isso Terceiro 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 No preco o Messi acerta o família Solta o bicho daquela forninha No preco o Messi O Flute O Flute O Flute Sem vontade Tem vontade Não vai tudo Levanta a mão geral sem vontade Levanta a mão Elevanta a mão Levanta a mão Jungle Beats Rala aí Batalha dos estudantes não cola vacilão, Guarulhos, é o caldeirão Batalha dos estudantes aqui não cola vacilão, Guarulhos, é o caldeirão Falou de ponta laranja, vocês apontam, até porque você é o laranja que aponta Cê sabe meu truta que nós investe, até porque fala de cobra mas eu ando de injeta A minha rima é boa, sua peça, eu faço freestyle e atemporal, espero que cê não esqueça Falou de pica-pau, não desmereça, eu vou cortar o seu cabelo, dando martelada na sua cabeça Pode cortar o cabelo, suavidade essa sessão, sinceramente truta eu faço improvisação Só que isso é papo de visão, corta o cabelo, mostra o que a força é do rap e não do coração Não do coração, sabe o que eu faço aqui na fé, quer falar de cabelo ou sou sanção Falou de boné, também falou de maçã, essa aqui é a sinceridade, dormi embaixo da macieira e descobri a gravidade Descobriu a gravidade, suave cê é um aborto, até porque cê pegou o mel lá do fruto morto Cê nunca entende, sabe que eu vou na fé, idiota que foi traído por uma mulher Traído por uma mulher, sabe que essa aqui é a proposta A tia era a primeira pedra que eu não tomo facada nas costas Só que cê não entende, pois cê é um apete, traído por mina Só que cê se explodiu, que era a mina terrestre Aê, menina, então tá tudo bem, pode crer, mostro que a força do meu vem do rap Daora, cê quer falar, esses papas aqui contra o Nietzsche Eram a mina terrestre, só que o céu é meu limite E aê, só que esse que é o conceito, cê se compara com o teto Só que eu vim pra ser o cateto Isso mesmo, família, acabou, é demais o bagulho Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Dobre faz muito barulho Quem gostou das rimas do Nietzsche faz muito barulho Certo, família? Próxima parte